Fala aí rapaziada, vou passar o solo dessa música aí, tá João? A versão que o Juninho Afran faz naquele vídeo bem massa que eu particularmente gosto muito. Então vamos lá, a gente tem aqui um Rézão, ó. Você pode fazer esse Ré, só que tocando todas as cordas, só que abafando todas as cordas, menos essas duas. Ok? Tô usando o captador do braço aqui. E aqui Ré menor depois disso. E aí esse Ré menor aqui você vai começar a puxar o bend aqui, ó. Nessas duas notas aqui você vai começar a puxar o bend bem lento. Beleza? Deixa eu focar a minha mão aqui, né? E aí começa o solo, né? Presta muita atenção nos detalhes pra você tocar com pegada, com expressão, tá? Por exemplo, aqui a gente não faz só isso. Não, é um. Ok? Normal você ter dificuldade na hora de fazer esse slide. Às vezes você vai passar na nota. Ou às vezes você não vai chegar na nota e você treme. Cuidado pra você não repousar em alguma nota aleatória aqui atrás. Não é algo tipo... Não, nada disso. É... Você já vem esticando e depois você só toca. Por exemplo, eu começo apertando aqui e aí eu toco pra não repousar em nenhuma nota aqui atrás. Entendeu? E aí a gente começa o solo propriamente dito. Que é isso aqui, ó. Agora, bend de meio tom. Slide pra descer o bend. Se não conseguir fazer isso, você tem duas opções. Ou fazer simplificado. Ou entrar no VET e realmente aprimorar a sua técnica, melhorar a sua técnica. Beleza? Lá no VET você tem um treinamento completo pra você aprimorar a sua técnica e ter facilidade em execução dos solos. E a gente tá com 43 vagas disponíveis pelo valor promocional, tá? Tá aí o link na descrição. Pelo menos 43 até o momento que eu tô gravando. Ok? Depois disso... Tem um slide agora pra cá, ó. Beleza? Simples. Com expressão. Dividindo o que ele faz. Percebe a diferença? Cuidado com esse slide aqui. Você também não pode repousar em alguma nota aqui pra vir pra cá. Fez isso, ó. Nesse si bemol, você vai trazer pra trás e vai puxar o slide agora puxando o bend aqui. Beleza? Beleza? Presta atenção nesses vibratos também, ó. É um vibrato no tempo e com bastante intensidade, tá? Eu subo o bend. E o vibrato aqui no bend é descendo, tá? Não é subindo mais do que o bend, não. Ok? Essa é a primeira parte. Pausa aí, treina aí. E vamos pra segunda. Segunda começa igual a primeira. Aí agora você vai puxar um slide com um bend aqui, ó. Do sol pro lá. Ok? Puxou esse bend aqui? Você vai tocar esse si bemol aqui, ó. Esse si bemol, sem descer o bend, esse si bemol aqui, tá? Ó. Tocou esse si bemol? Aí você toca a nota que tá o bend aqui de novo. Esse lá aqui, ó. E o vibrato daquele modelo no tempo da música, certo? E com bastante intensidade. As duas partes. Caramba, eu não consigo fazer esse treinamento, mano. Três, quatro. Ok? Feito isso, tá tudo no caprador de braço que eu tô usando aqui, tá? Você pode usar o da ponte pra gritar mais, depois subir o do braço. Mas nessa parte aqui agora, que vem a escala, incestina, tem que ser o caprador do braço, tá? Você vai tocar jogo de seis notas. Ó, que coisa mais simples, ó. A escala tá aqui, ó. Ok, essa é a escala. Só que você vai tocar joguinho de seis notas. Tá com alguma dificuldade? As vezes você não tem agilidade suficientes. As vezes você tá treinando já preocupado com a velocidade desse solo. As vezes você tá só assistindo isso aqui e nem sabe exatamente por quê. Porque pra você, você pensa, nossa, mano, nunca que eu vou conseguir tocar esse solo. Se você se identifica com isso, se você acha que a sua técnica não tá excepcional ainda, Sua pegada, seus bangs, sua agilidade, sua sincronia entre palhetada e mão de esquerda. Mano, qualquer problema de técnica, saiba que existe um treinamento passo a passo que vai fazer você destruir nessa guitarra, ok? Vai fazer você realmente dominar essa guitarra. Vai fazer você chegar ao meu nível de técnica. Quando você aumenta a sua técnica, o que acontece? Fica fácil tocar, beleza? Fica fácil. Aquilo que era difícil, aquilo que era impossível, fica fácil, ok? Você só precisa aprender as técnicas passo a passo. E você ser avaliado por mim pra eu te corrigir, pra eu corrigir sua postura, ok? Pra isso, a gente tem o VET. E, cara, enquanto eu estou gravando esse vídeo, temos aí 43 vagas disponíveis por um valor ridículo. O VET, presta atenção, você vai levar o VET inteiro. Conteúdo inteiro do VET, certo? Completaço. As atualizações, porque eu sempre posto coisa nova lá. Então, você vai ter as atualizações. Você vai receber esses cursos aqui de graça. Se você entrar nessa oferta, vou até falar abaixo pra não ser todo mundo aí que escute e acaba pegando sua vaga aí, né? E tudo isso por menos de 20 reais por mês. E a gente vai caminhar junto durante um ano, ok? E vai ser o ano de maior evolução da sua vida. E, mano, o bagulho vai ser louco. Fechou? Qualquer dúvida, o link tá na descrição. E lá tem também o meu contato de WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida a respeito. Não perde essa chance. Não seja vacilão de perder uma chance dessa, tá bom? Então, aproveita aí, enquanto tem vaga por esse valor. Porque eu te garanto que quando acabar essas vagas, eu nunca mais vou vender um negócio com tanto valor por um preço tão baixo. Fechou? Só que você vai tocar joguinho de seis, ó. Sacou? Duas aqui. Duas embaixo. Duas aqui. Duas aqui. Aí agora um aqui. E avançando. Aí acabou. Ok? Puxou agora depois do bend aqui Dessa nota É o Ré, não é? Do Ré para o Mi Aí agora você puxa um do Dó para o Ré Aí agora Si bemol para o Dó Nesse Si bemol para o Dó Você vai fazer isso aqui Como é que faz isso, Gustavo? Você vai puxar o bend aqui, certo? Do Si bemol para o Dó Porém, o dedo 1 aqui Ele está pressionando a Si para baixo Para dentro do braço Porque dessa forma, quando você subir o bend Na hora que você sobe o bend Esse dedo acaba pressionando a corda Si Possibilitando você de tocar A corda Si aqui nessa casa É como se fosse uma pestana aqui Com a ponta do dedo Você sobe E toca Ok Ah, Gustavo, não consigo Porque meu dedo acaba entrando Para dentro da corda Si A corda Si fica tipo assim Então, por isso você põe o indicador aqui Pressionando ela para baixo Vai para baixo Porque dessa forma Ao invés de seu dedo ir para baixo da corda Ao invés de seu dedo ir para baixo da corda Na hora de subir Para baixo da corda de cima Não Ele vai para cima da corda O que possibilita você tocar aquela nota Então vamos junto Rapaz, minha câmera não quer focar meu dedo, mano Ok Aí agora a próxima parte E aí acabou Vamos lá, devagar Característica do Junior Fran Ele usa isso demais Que é o quê? Desce a escala Seis notas E depois disso faz a mesma coisa Só que oitavado Ok, ó Ok Que a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá E Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Feito isso Você vai fazer isso aqui Com ligado Ok Toca junto comigo, tá? Para você pegar a precisão Rítmica Não dá para treinar isso sozinho não Junto comigo Aí agora vai fazer a mesma coisa Só que aqui Um pouquinho mais para trás da escala Ok Aí agora vai fazer isso aqui Beleza? Ou seja, você foi descendo a escala horizontalmente aqui Pegou? Volta Toca junto comigo Até pegar Aí vem para cá Para o seu parque Aí ele usa a alavancada Eu não tenho a alavanca E acabou o solo Espero que você tenha gostado muito da aula Comenta o que você achou da aula Comenta aqui alguma dúvida Eu vou fazer vídeos respondendo as suas dúvidas Me segue no Instagram Dá o like do vídeo Se inscreve no canal Aperta o sininho Faz todas essas paradas aí Que os nós youtubers Têm que ficar falando, né? E tamo junto Tamo junto E é só o começo